É isso aí, acabamos de colocar as caixas no local Está aí bem apoiadinho, ajeitado O seu traje é a parte de cá, o seu traje Hoje mais uma novidade aí no canal Mais uma montagem de sistema de caixão, peixe, caixa d'água Com quatro caixinhas de 500 litros Para você aí, a gente vai passar todo o passo a passo Que a gente vai montar aí, mostrar para vocês aí Quem nos acompanha, já viu a gente aí Tem outro sistema montado no cima Com caixa de mil litros, já ensinou montando E hoje eu vou mostrar para vocês aí Montagem com quatro caixinhas Nesse sistema aqui a gente vai mostrar, não sei, para quê Ou você pode criar um peixe também em caixa d'água Ou como a gente vai fazer aqui É o quê? É livinage Para comercialização, para ter uma renda extra aí No seu, no seu, na sua região E talvez aí falte aí, para quê? Piaba, alambarine Ou tilago mesmo de venil Outras espécies, tabaco, piaço, varene As espécies que você colocar Aqui a gente conseguiu colocar quatro caixinhas De mil, de quinhentos, para quê? Podia colocar de mil, mas não, de quinhentos, para quê? Para você ter, é variedade, hein? Pode colocar quinhentos em um, quinhentos em outro, quinhentos em outro E ter aquela variedade bacana aí no seu sistema, né? Vou mostrar todos os passapazes com vocês aí Vocês acompanham aí Para você ver, a gente colocou o senhor de bloco, né? O cimento Se você quiser usar só de cimento, pode usar Aqui a gente usou O de bloco E intercalou o de cerâmica, né? Também, ó Por quê? Para ficar mais foiado, né? Apoia bem, ó Tá vendo? Que antes A gente ia mostrar depois para vocês A gente usava pedra ardosa A pedra ardosa está um pouquinho meio Uma pedra de Na média de 130 reais Que eu paguei uma pedra de ardosa Para a base de caixa d'água E esse sistema aqui Que é de Temuticalha Rufo É o Zincone Que tem, é organizado É o mesmo material Paguei 42 reais Para fazer um por um Um por um Mas ele dobrou Dois centímetros Com 96 quadrados É o que precisa para a caixa de 500 litros, entendeu? Vai ser bacana Vem, ó Montadinha Fica tipo um tom leiro, né? Ó Fica bacana, né? Ó Organizadinho A caixa acomoda A caixa acomoda Ela vai A água vai apoiar A acomoda Fica bacana pra caramba Com que que a gente usa essa base? Tem vários fatores, né? Pode usar Vai depender do local Que você vai precisar de usar Vai depender do local Que nós vamos precisar de usar Por que? A gente gosta de usar essa base Por que? Para você ganhar altura No sistema Por exemplo Vou usar uma bombona Que vocês estão usando aqui Isso aí Ó Ó Uma bombona de 200 litros Para você ganhar espaço Na sua filtragem Que se colocar ela no chão Aí, ó Você não vai ganhar nada Imagina essa caixa no chão E essa bombona de 200 litros O nível Ó O nível da água Se você colocar ela mais baixo O que vai acontecer? Você vai perder espaço Na bombona A bombona vai manter sempre cheia Entendeu? Não vai ter espaço Você ter Perão seco Hoje a gente gosta de trabalhar A filtragem mais seca Entendeu? A gente usa por isso E se caso Você vai montar no chão Então se você tiver Onde vai colocar as bombonas Mais baixas Não tem problema A caixa pode ficar Apoiada no chão Até melhor Se tiver condição de colocar Mas Se você puder ganhar Altura Sempre vai ter gravidade A água é sempre beleza, né? Vai fluir bem Mais e melhor, né? Vai Vai com A maneira que vai julgando Vai oxigenando E fazendo a circulação de água Vai tendo a gravidade Ou voltando para o seu Sistema de filtragem A gente usa por isso, né? E aí E aí você vai montar Aqui Vou mostrar para vocês Certinho Como vai funcionar O sistema de decantação, né? O sistema de tirar a sujeira Depois o sistema de Oxigenação e tudo mais É isso aí, ó Acabamos de Colocar as caixas no local, né? Está aí bem Bem apoiadinho Ajeitado, ó A sua traje vai ser a parte de cá A sua traje A gente agora vai partir A gente vai partir para a parte De fazer os encaramentos Vamos partir para o overflow É a saída de água Para vir para o decantador Depois a gente passa a passo Vai montando o layout Que você vai acompanhando Está no processo aí Colocamos o overflow, né? Duas saídas Colocamos um T Pegar as duas As duas copiações de caixa Uma de cada lado Vai descer Individualmente Essa aqui vai Vai entrar no decantador Para não ter Sobre recarregamento Recarregamento No encanamento, né? Falar certo E aqui também Vamos fazer a mesma coisa E saída individual Duas caixas Duas caixas Vai entrar no decantador Duas saídas, né? Vai ser individual Para não Caso de problema De transbordar Quem enche as duas Enche as duas O cana é um pouco fino Encanamento é claro Acima dos cinquenta É bravo Então vamos fazer isso Vai sair das duas caixas Entrar Das duas caixas Entrar no decantador Exemos aí, ó Tudo individual Cada duas caixas Separadas, né? As duas Pega as duas do fundo As duas da frente, ó Com registro Registro já com flange, né? Melhor para a gente Dar manutenção Tira Fecha, né? Tudo arrumadinho Que bacana Ficou tudo individual, né? Com decantação Vai vir Correr Tudo com curva também Para não ter problema, né? Aí está tudo no decantador Vai ficar bacana Continuação Agora a parte do filtro Do decantador Vai para o filtro A gente vai Agora do decantador Para o filtro Vem por cima Depois A gente faz a parte Do filtro Para o Samp Embaixo Eu mostro a vocês Vamos por etapa, né? Fazer aqui agora A parte do decantador Para o filtro E eu mostro a vocês Uma ferramenta Boa de usar É o serracopo, né? A gente usa aqui O serracopo de 60mm Que a flange fica bacana E aí você marca Uma ferramenta chave chave inglesa chave inglesa de canto um pouquinho de trabalho que é para a gente colocar a minha roupa bem apertada é a parte de filtragem e decantador vai para o filtro usar aqui duas flanges e decantador para o filtro usar uma luz de união para manutenção né sempre para manutenção melhor claro se você colar fica ao critério de vocês aqui que a gente usa para dar mais mas fica melhor para gente trabalhar né vem cá desenroça aqui alugrinho tira tira o bombona de cada uma né fica mais para gente trabalhar mas tá aí ó o filtro igual vamos fazer do filtro para o Samp vamos pegar o Samp lá a caixinha da água também de 310 litros fazer a montagem vamos fazer agora a parte de oxigenação né a parte de retor da água né para fazer aquela que é o final que já não são bacana a gente usa a flange aí ó as flange 25 porque usa canto de cinco né onde a gente vai fazer os over os venturi né venturi a gente coloca o biquinho montar tudo montadinho e mostrar a vocês aí como vai ficar né como a gente monta o venturi como a gente montou um overflow aqui no sistema né isso aí ó o brilho mesmo já tá funcionando o sisteminha fazendo agora a vamos fazer a adaptação né a gente usa 50 a bomba sai de 50 água né e a gente vai fazer vazão e pressão na extremidade a gente vai reduzir fazer uma redução de 50 para 25 em todos ó e comprou a redução ó ó entendeu fez igualzinho fez aqui ó que a gente vai colocar para um lado e para o outro ó vai sair reduzir a água né aí vai reduzir a pressão nas duas caixas né vai vir com bastante água e check redução a gente não usa colar a gente já colou bastante aí colar mas agora a gente vai adaptando né não sei se vai colar a gente usa aí ó uma glicelina glicelina pura é não tem nada que atrapalha essa aqui a gente usa para fazer o que quando a conexão fica melhor para entrar né você passa um tiquinho ó tem gente para você ter inteligente para o tipo né usou esse aí que não faz mal tá vendo também ficou bacana eu vou desmontar aí o sistema de de oxigenação né onde eu vou voltar o retorno da água né ó para alimentar as caixas pode colocar a bomba ainda ó vai só ligar ó vai ter lá nas duas as quatro caixas né colocamos um um t vai dividir para as duas caixas a dividição certinho agora vamos usar os 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 me chama venturi e depois os overflow a gente sempre usa o caminho mais perto a bomba para não perder potência e o mais fácil porque cada bomba vai ter uma espessura como que não vai usar uma bomba mais forte então a tubulação pediu de 50 e aí reduz as pontas talvez a bomba menor é 32 tem bomba usa de 40 entendeu talvez a gente tem 25 depende da bomba que você vai usar né no seu sistema né que você vai adquirir nós que usa um da Oxentec então sempre a vazão dela é uma vazão boa né então tá aí ó e para vocês aí como a gente monta o venturi né a gente usa aí um teu não tem de 25 e dois pedaços de cano de 25 na média de 15 centímetros e umas ou menos de 7 centímetros eu vou mostrar você porque que serve você usa também um a gente usa pode ser uma roelinha mas usa muito que um biquinho de isotônico né que tem esses o pão que a gente encontra aí no biquinho certinho o cabo certinho no teu posso vocês ó ó e lá o cabo certinho vem com o pedaço indicando coloca de um lado vem do outro coloca do outro outro lado ó e essa parte aqui onde vai fazer a sucção do ar né para poder passar a fazer as borbulhas Você vê lá no fundo ó biquinho de isotônico você vem coloca um pedacinho ó tá pronto o sistema de Venturi, né, se você colocar, a pressão da água vai jogar, vai passar o ar pelo sistema aqui, ó, da câmera, né e a água vai passar, vai fazer aquela oxigenação bacana no seu sistema. Acabamos de montar aí o overflow, já montamos também o sistema de oxigenação, né, os Venturi, aí tem vídeo mostrando, ó, remontamos acabamos de montar os overflow, né, pra poder que eu puxar os dejetos da caixa, a chuveira vou montar isso aqui, mostrar pra vocês como a gente monta esse sistema aí, a gente usa aí, ó uma redução, né, de cem pra cinquenta, pra ficar rasga ela toda, né a gente usa aqui, então pode encerrar também, ó, com a ceguinha da pessoa do vento tem a maquita, né, e fazer esse rasguinho pra puxar a chuveira, né, a chuveira pode passar, como é levinagem, fez os rasguinhos menor, se for trabalhar com fecho maior pra fazer os rasgos maiores, entendeu levinagem, fez os cortinhos, eu vou pôr central aqui, ó, vamos adaptar também o registro que a gente quiser trabalhar aqui, ó, que a gente vai fechar ele é o registro de flanja da monta, mais fácil de trabalhar, né a gente vai montar aí, ó, vai fácil de trabalhar tirar pra limpar os os, os, os overflow, fica mais fácil, né tá, a gente ali, ó vamos fazer a medição aqui e mostrar pra vocês, sempre pega o centro da caixa tá melhor, a chuveira, vai o venturi vai fazer a circulação da água e vai levar sempre o chuveiro pro centro da caixa, né aí, a chuveira vem né, e faz aqui o overflow, a gente usa um T a gente faz a medição, né, acha o centro da caixa faz a medição do jeito que você quer a medida, acha, acha, não tem erro conectou o centro, ó conectou, vou encaixar de novo aqui e agora, vou fazer a medição me achar a altura a altura aqui desse pedacinho de cano só fazer essa medição aí, fica pronto o overflow cansado o bicho pega, né, mas tá, deixou o peso aí funcionando, né ela tá colocando água, já enchendo a bomba, falta ligar a bomba, vai dar assim a bomba já tá no local ó a bomba tá lá falta muitos ajustes ainda, né fazer o sistema de geração das mídias colocamos as mídias já aqui como já sabe, caco de tijolo a gira expandida que a gente usa só isso, caco de tijolo e a gira expandida tá aí, ó e o comportamento é de acordo no dia a dia, vai trabalhando, a gente vai ver o decatador, tem que melhorar aqui abaixar um pouco, é isso aí mas tá funcionando o decatador as escovas, já compramos vai chegar semana que vem, né vou colocar as escovas biológicas acaba de usar os ajustes aqui que precisa de dar, né colocando aí funcionar aí, ó a encher depois a gente mostra funcionando pra vocês aí é, hoje não vai dar, mas vamos dizer, vai pular o vídeo é rapidinho, né amanhã ela já mostra funcionando aí se escureceu acaba de por gestar e ligar pra vocês verem aí